E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e agora a gente vai fazer o unboxing e teste completo de uma placa de captura comprada da China. Eu já te adianto que você não vai achar um unboxing e teste mais completo dessa placa aqui no YouTube. Eu procurei e não encontrei nenhum teste tão honesto quanto o que eu vou te mostrar agora. Então assiste o vídeo inteirinho, sem pular, até o final porque eu vou falar coisas importantes sobre esse produto. Esse produto chegou em 17 dias corridos. O vendedor colocou que era um conversor de vídeo USB no pacote e também declarou o produto como custando 7 dólares. Como eu comprei da China essa placa de captura, é importante falar que eu não fui taxado e provavelmente não seria, pois é um produto bem pequeno. É difícil a fiscalização parar produtos assim. Como eu sempre falo, é importante se você receber um produto da China, sempre filmar você abrindo ele, porque se o produto vier estragado por alguma razão, você está protegido porque você filmou. E você pode mandar essa prova para o AliExpress, eles vão te dar o reembolso e você vai ficar feliz. Então vamos ver de uma vez o que tem dentro do pacote. O produto não veio dentro de uma caixinha, veio só na embalagem. E aí a gente tem um cabo micro USB, aquele padrão de celular, e um cabo com duas pontas USB. A gente também tem um manual ensinando como usar a placa de captura, mas ele está em xírez. O vendedor mandou um recadinho, basicamente ele está pedindo para caso se o produto vier ruim ou der algum problema, você entrar em contato com ele primeiro, antes de dar uma nota negativa ou abrir uma disputa. Agora é importante a gente ver se a placa de captura chegou em perfeito estado. Pode ver que está escrito nela ali, 4K 60 Hz, marca ROOS. E ela é bem pequenininha, por sinal. Aqui a gente tem uma saída HDMI e uma saída USB 3.0. Depois eu vou explicar melhor para o que serve. Do outro lado a gente tem uma entrada HDMI e uma entrada de energia de 5 volts. E essa entrada é micro USB, ou seja, um cabo de qualquer celular vai funcionar bem com ela. Mas ela já veio um cabo, eu mostrei no começo num box. Agora já com a placa de captura montada, esse cabo USB está recebendo o sinal do outro computador que eu tenho. E do outro lado a gente tem um cabo USB que envia o sinal para o computador. O computador reconhece ele quase como uma webcam. E aqui a gente tem a entrada de energia de 5 volts, que era dispensável e eu vou mostrar depois para você. Então vamos ao teste dessa placa e no final eu vou dar o meu veredito. Enquanto eu falo, vai passando aí os testes que eu fiz e eu vou explicar os resultados que eu tive. Assim que eu liguei essa plaquinha no meu computador, a primeira coisa que não teve como deixar de notar, principalmente no BS Studio, foi a questão das cores. Ela perdeu bastante a fidelidade das cores. Algo que foi fácil até de resolver, mexendo nas configurações dela, deu uma melhorada legal. Quanto à qualidade da gravação, eu acredito que realmente foi uma qualidade aceitável pelo preço que eu paguei. O que eu achei bacana foi que agora eu consigo gravar a tela da BIOS do meu computador, ou seja, enquanto ele está inicializando e antes eu não poderia fazer. Uma coisa que eu achei esquisita é que ela tem essa alimentação 5 volts, que é totalmente dispensável na hora que você está usando. Você conecta o USB aqui e no computador e já é o suficiente para alimentar a fonte. Inclusive, ela funciona com a alimentação 5 volts plugada mais esse cabo aqui, só que eu percebi que ela esquenta mais. Acredito que o tanto que ela esquenta não é o suficiente para queimar o produto, mas você percebe que essa carcaça aqui fica bem quente. Quanto à facilidade de uso, é muito tranquilo porque você simplesmente pluga ela no computador e configura no OBS em um estalo. Não precisa instalar a driver, então achei isso uma vantagem muito bacana. Eu comprei a versão 4K a 60 Hz e teoricamente ela deveria ser capaz de gravar 4K a 60 fps. E aí já entra dois aspectos negativos. Primeiro que ela não grava 4K. Tudo o que ela faz é receber o sinal 4K de um lado e mandar o sinal 4K do outro. Até que essa não é uma função ruim. Quando eu conecto ela no computador, ela é reconhecida como um monitor 4K. É claro que se você aumentar a qualidade de gravação no OBS Studio e colocar em 4K, OBS vai gravar com ela sem problemas, mas ela está gravando a 1080p. Mas quando se trata de captura de jogos e de filmes, eu não percebo perda de definição nenhuma. Eu sei que existe a perda de qualidade, mas realmente não dá pra ver e eu vou te mostrar aqui no Call of Duty Warzone. Eu vou trocar entre a gravação via software e a placa de captura. Mal dá pra ver a diferença entre um e o outro quando se troca rapidamente. Agora lado a lado, se você quiser pode dar uma pausa no vídeo pra comparar. Ela não grava a 60 Hz. Isso daqui eu achei uma puta sacanagem e eu vou fazer uma disputa com o vendedor. Vou ver se ele me reembolsa parte do dinheiro, porque eu achei vacilo. Ela grava a 30 Hz. Se você é no OBS Studio, tem a opção 60 Hz lá pra você habilitar. Ela é reconhecida como um dispositivo que suporta 60 fps. Mas realmente não suporta e eu vou te mostrar aqui o comparativo. Eu coloquei em câmera lenta, a linha de cima está a 60 fps e a linha de baixo está a 30. E agora é uma gravação utilizando a placa de captura. Nota-se que com a placa de captura não é possível perceber a diferença entre as duas linhas. Indicando que a gravação aconteceu a 30 fps, mesmo tendo configurado pra gravar a 60. O que é mais estranho é que durante a jogatina, quando a gente atinge uma taxa alta de fps, dá pra perceber uma desincronização vertical. Coisa que normalmente só acontece quando você está próximo ou acima dos 60 fps. Nem mesmo ativando o V-Sync no jogo, que é uma opção que serve pra acabar com essa desincronização, não obtive um resultado diferente. Apesar desse produto não ser exatamente como estava descrito, eu ainda não acho que é uma compra ruim e ele vai me salvar bastante aqui. Se você considerar o valor de outras placas de captura, ele realmente não está tão ruim. Agora, o que eu não aconselharia é você pegar essa versão que eu peguei, que é a versão 4K, 60 fps, que claramente é uma enganação. Eu pegaria a versão 1080p, 30 fps. Com certeza vai ser a mesma coisa que isso aqui. Estou bem tranquilo porque eu acho que eu não vou ter problema em ser reembolsado parcialmente por esse produto. Provavelmente o vendedor vai abater o valor que eu paguei a mais nisso aqui e me cobrar a versão 1080p, 30 fps. Então fica legal, né? Se você quer saber um pouquinho mais sobre essa placa de captura, se inscreve aqui no canal, que eu vou fazer live com ela. E sobre a disputa, que eu vou pedir o reembolso parcial, você vai poder estar acompanhando isso na aba comunidade do canal. Eu vou postar tudo lá. Então se inscreve de uma vez aí no canal pra você não ficar desinformado. Recomendo que você vá na descrição do vídeo e dê uma olhadinha no preço do produto porque eu garanto que você vai achar bacana. Tá aparecendo duas sugestões de vídeos pra você e uma delas é uma playlist escrito Compras na Internet. Eu aconselho você dar uma vasculhada nela porque tem muita dica sobre como comprar da China e também de produtos bacanas. Eu tô indo nessa. Um abraço e até mais!